A informação de cocheira, a troca de opiniões com as pessoas que lidam diretamente com os cavalos sempre ajudam na hora da escolha do melhor lote. Por isso, na gravação do material para os 35 anos do leilão da cabanha Capão Redondo, eu fiz questão de conversar com o domador Cláudio Meira. Seja no campo, nas cocheiras, é junto do cavalo que Cláudio gosta de estar. Domador desde os 13 anos, hoje com 46, ele faz parte do time da Capão Redondo. Tímido ele não gosta muito de falar, mas se o assunto é doma, a história muda de figura. E nesses mais de 30 anos lidando com cavalos, Cláudio chegou a uma conclusão. Eu sempre uso falar assim para quem eu trabalho, não precisa ter um treinador, mas tem que ter um domador. E bom, né? Bom, que treinador tem bastante, agora domador tem poucos. Tu larga na mão de um treinador, em seis meses ele está correndo. E se não tiver doma, ele fica dois anos na mão de um treinador e não corre. Cláudio Dumont, Buenacho do HV, e hoje lidando com o filho, vê muitas características em comum. O Buenacho sempre teve uma andadura muito boa, um cavalo que podia ensilhar. Ele sair, passar no meio da manada, ele não saía da tua mão. Ele ia sempre educado, sempre sério no que ele estava fazendo. Então isso lembra muito o Buenacho, o temperamento, a macidão. O Ficheiro, na verdade, era a grande aposta para esse ciclo. Ele acabou se machucando, vocês por uma questão de prevenção acharam melhor guardar o animal, porque também não haveria motivo para arriscar, já que ele é tão importante. E o Fabinho Teixeira, que está montando, ele não poupa elogios para falar do cavalo. Isso também já é uma coisa super boa, né? É, os elogios do Fabinho e de outro, do Jardel, que o Domou, é o comprovante maior que nós temos de que o cavalo é bom. E o que nós temos comprovado para nós é a parte reprodutiva, que ele tem, acho que está saindo excepcionalmente bem. A gente viu as filhas dele, impressionante, só aqui nesse corredor tem cinco. É, hoje a cabanha está lotada com um grande percentual de filhos dele, a maior parte de filhos dele. A Lubuna Bragada é uma delas. É uma potranca muito bonita, da primeira geração do Ficheiro. São uns bichos bons para o temperamento, para quem comprar os filhos, comprar a cria desse cavalo, que estão adquirindo coisas muito boas. A Guana é uma potranca que está em preparo, já saem em algumas exposições, tem andado bem em algumas exposições. Está recém-iniciada a doma dela, muito bem iniciada funcionalmente também. Então essa é da primeira geração que nós vamos vender. E a Iguana também é irmã materna do Facom, que foi feito em bronze desse ano. Então ela já tem uma origem familiar funcional bem consistente. Depois vão duas potrancas que nós estamos cuidando de Sobriano, que é a Jasmine e a Jogatina, que são duas potrancas também. Tem potranca que, para quem quiser dar continuidade de trabalho de pista e tal, vão ser tranquilamente, vão servir para isso. O Joio, que é um potrilho também de Sobriano, que é do Ficheiro com uma mãe caldeira, é um potrilho muito correto, muito correto, e tem uma genética funcional importante. E uma potranca baia, filho da Valência, é a melhor potranca da geração. Hoje, de tudo que se produziu aqui esse ano, essa potranca que está indo ao pé, é a melhor potranca. Quem comprar, com certeza vai ter animal para sair competindo nas pistas. O remate é dia 20 de agosto, no Sindicato Rural de Guaíba. Não tenho dúvida em afirmar que é o melhor lote que nós já vendemos até hoje. É um lote muito parelho, especialmente nas éguas de cria. São éguas realmente que têm produção dentro da cabanha, produção que fica na cabanha. Todos os animais que nós utilizamos até hoje vão estar representados no remate. São éguas de tipo marcante, enfim, é realmente uma oferta de mães importantes dentro da raça. O que é isso?